Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu tinha visto muitos vídeos aí falando sobre essa maquininha vintage T9, que o pessoal estava explicando como que tira o pente, né? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, você tem o pente, essas partezinhas assim que agar, você pega aqui assim, desce e aplica aqui, não é isso? Você vem cá e aplica. Agora para tirar, eu vi que o pessoal estava ensinando que tinha que pegar aqui e arrancar o dente por dente, achei meio complicado, mas essa ferramentinha que é o pincelzinho para limpeza, ele vem junto, não vem? Então o que você faz? Você vai pegar o pincelzinho aqui, encostou aqui atrás, só essa pontinha aqui, você pegou a pontinha aqui, jogou, só isso, colocou, apertou, tá agarrado, olha lá, bonitinho, ó, funcionando, desligou, aqui ó, pegou, saiu, um abraço.